Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitória e sejam bem-vindos ao canal REC TV. Galera, eu fiquei uns dias sumida aí porque eu tava doente, tá? E eu ia ficar mais uns dias sumida, mas eu acabei melhorando, então tipo, eu ia avisar na comunidade hoje, entre hoje, entre ontem e hoje. Caso eu não gravasse vídeo mais, como eu tô gravando e hoje é terça-feira. Hoje é terça? É, hoje é terça, então eu tô gravando aqui, agora tá, agora são 9h29 da noite. Então eu tô gravando e eu tô melhorzinha, tá? Então eu fiquei uns dias sumidas porque eu estava doente, tá bom? E pra voltar aqui, já... eu tava... E eu estava morrendo de saudade de vocês, cara. E pra voltar aqui, eu estou... Nossa, eu já tô horrível, cara. A gente passa um tempo sem gravar e a gente ia errar tudo. Meu Deus, eu só... E eu que eu só passei uns dias. Hoje nós vamos estar reagindo a Lanzoca e sua bela de... Hoje nós vamos estar reagindo a Lanzoca e sua bela dicção, tá? Que inclusive a minha está péssima também, cara. Porque a gente passa uns dias sem gravar nada e a gente fica péssimo também. Cara, eu tô curiosa. Por quê? Porque eu vi... Presta atenção. Quando eu fui reagir a... Vocês sabem que eu tô na vibe aí de God of War, que tá no hype supremo aí pra mim, que eu tô viciada. Eu não posso falar muito que eu já fico ansiosa pra assistir alguma coisa. E eu acabei escolhendo aí um gameplay aí. Eu escolhi uma Lanzoca por indicação de um amigo. E porque muita gente tava pedindo pra eu trazer gameplay. Pra eu assistir gente jogando aí o God of War. E aí eu escolhi uma Lanzoca por indicação de um amigo, tá bom? Cara, eu amei. Couti muito ele. Muita gente fala assim. Eu vi que ele falava umas paradas erradas lá. E muita gente fala assim. Vi, você precisa assistir a Lanzoca. Lanzoca é incrível. Eu nunca tinha assistido a Lanzoca. Foi a primeira vez que eu conheci ele, que eu assisti algo dele. Eu sabia quem era ele, tá? Eu vou especificar aqui pra vocês porque eu já conhecia o Lanzoca. Mas já ouvi falar. Eu já tinha ouvido... Ouvido, 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 ouvido. Eu já tinha ouvido pessoas falando por aí. Quando eu entrei na Twitch que eu ia fazer live de Dragon Ball lá e de... Qual era a outra que eu ia fazer mesmo? De Bleach. De Bleach ia fazer live de Dragon Ball e Bleach. Ele tava lá. Ele era o mundo que tava... Ele era um dos não. Ai, cara, eu tô errando tudo. Enfim, ele era o que tava muito em alta lá na Twitch. Mas eu nunca cheguei a entrar pra ver o que... Sobre o que era. Porque nunca... Vou ser sincera com vocês. Nunca me interessou. Porque parada de jogos nunca tinha me interessado tanto. Até eu começar a reagir em God of War. Agora tudo me interessa sobre jogo. E muita gente falou assim. Vim, você tem que conhecer a Lanzoca. Então reage. Deram vários temas lá pra mim. Mas o que foi mais pedido foi isso aqui. A Lanzoca, sua bela de que são. Meu Deus do céu. Eu vou soltar. A Lanzoca, sua bela de que são. Tá bom? Meu Deus do céu. Cara, eu vou passar meia hora de tudo falar isso aqui. Não vai sair nada. Não vai sair. Fico feio. Então, gente. Vamos lá. Não lembro nem o que eu ia falar mais, cara. Eu tô muito irritada. Porque eu tô tentando falar que meia hora o negócio não tá saindo. Mas vocês estão entendendo. Acho que por aí já foram cinco minutos eu tentando falar alguma coisa aqui. Enfim. E lembrando. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou assistir a Lanzoca jogando God of War parte 2. Que eu tô assistindo aí de 2018. Tá? Eu vou assistir a parte 2. Mas antes de reagir a parte 2. Eu vou estar reagindo a essa bela de que são. Porque foi bastante pedido. Fechou? Então. É. É isso. Não tenho mais nada pra falar. Além de vocês seguirem no Instagram. Caso vocês não tenham seguido. Segue lá na animus.tv. Barra EXTV. Que eu vou estar voltando a fazer live de Dragon Ball e de Bleach. Futuramente. E. Outros canais de EX na descrição. Beleza? Então. Bora, gente. Porque. Perdão aí pela demora. Porque tá foda. Veio hoje. Ô, louco. Acho que meu... Deixa eu ver. As caras dele achei massa. Nossa. The Triple. The Triple. Oh, meu Deus, mano. Oh. My. God. Dois de cala a boca. Um de Portugosa, mano. Opa. Portuguesa, né? No caso. Boa tarde. Arthur vai pelos nove. Angelina vai pelos... Pelos nove também. Portugosa. E vai levar pra parede. Vai levar pra parede. Vai levar pra parede. Atrapelei. Atrapelei. Atrapalhei ele. Me dá umas... Não sei, mano. Me dá um pouquinho aí que a fibra vem, velho. Ai, que chubida. Achamos de babá. Mano, eu já tô suando. Calma que a fibra vai vir ainda, mano. É GG, parça. Tentamos. Eu tô entregando essa, velho. Eu, infelizmente, mano... A qualidade tá muito braça. Braça não, Brai. Baixa! Ai, gente. Tá triste hoje, cara. Mano, eu tô me sentindo um L no começo. Nossa, verou? Eu queria mostrar em live, gente. Mas... Questão éticas, né? Questões esticas. Éticas. Eu não vou. Eu fiz um vídeo pra provar que você não tem problema de dicção. Esfregue ele na cala... Na cala? Na cara dos outros. Velho, eu tô com medo de clicar nesse link, Paulo. Próxima vez eu passo uma basezinha aqui, tá? Pra dar uma disfarçada, mano. O cara tá reclamando da minha olheira. Olheira? Não. Da minha orelha? Não. Olheira mesmo. Olheira. Olheira mesmo. Corretivo? Ah, tá. Desculpa. É corretivo. É corretivo. Ah, eu tô com medo de... Passa um corretivo. Não é base, é corretivo. Esse motoco está andando com os retrovisores fechados, tá bom? Tá bom. Ele mesmo o relíquio tem. Onde que eu arranjo um fácil, um martalo de cortar árvore? Martalo não, machado de preferência. Sem ser isso. Isso aqui é um martalo. Eu não quero um martalo. Eu quero um marreto. Marreto não. Marreto também não, velho. Como é que corta? Eu esqueço o nome. Machado. Eu quero machado. Onde é que eu acho o machado? Usa bomba? Ah, bomba dá muito trampo, cara. Demora três horas pra cortar com bomba. A árvore é dois minutos. Martelo, machado. É... Deixa eu ver se eu tenho madeira pra falar nisso. A gente vai formatar o PC, gente. Aqui o santuário feminino. Nossa, eu falei tudo errado. O feminário. Nossa, como é? O santuário? O sanitário. Sanitário. Sei lá o nome, cara. Como é que eu não faço? Tô trancado. Caralho, cara. É que eu joguei muito Zelda, mano. No Zelda era santuário, mano. Aí abri. Vê se... Ou eu vou no... Ou eu vou na... Eu vou ali. Eu vou no labiratório. Labiratório. Labirinto, quer dizer. Nossa, eu misturei os dois. Eu misturei laboratório com labirinto e saiu labiratório. É porque... Eu fui no laboratório, mas eu vou no labirinto. Entendeu? O que é X9, gente? É porque eu fui no laboratório e eu vou no labirinto. Então, teoricamente, labiratório tá certo. Me respeita. Ai, minha barriga. Eu tô quase caindo muito assim, gente. Alain, a gente dá o vídeo dele. Alain, eu fiz um vídeo pra provar que você não tem problema de dicção. Esfregue ele na cala... Na cala... Ah, mano. Na cara dos outros. Parou. Eu tô com medo de clicar nesse link, Paulo. Desculpa, mano. O que é esse vídeo aqui, mano? Caralho, é 1 minuto e 30 de vídeo, mano. Não sei o que pode aparecer nesse vídeo, cara. Vai aparecer coisa obscena e eu tomar ban na Twitch, velho. O que é que aparece aqui? Dia 3, funeral às 10. Dia 4, outra ação. Ah, tem um bloqueio no mundo do passado. Passado. Entendi, cara. Como é que eu chamo esse mundo, velho? Basicamente, as melhores músicas já feitas no humanidade. Caralho, o que é isso, cara? Você falou que ia provar que eu não tenho isso. Não ia me desestabilizar emocionalmente. Arma ali na sarra de jalos. Cara, com isso, cara. Você tá acabando com a minha vida. Eu tô super lado. Eu tô super lado. Por quê? Caralho, velho. Não, não. Não, não. Ai, caralho. Cuidado. O teto tá descendo. O teto tá descendo. Eu não falei nada de errado. O teto. O teto. Tá bom, agora eu falei. Gente, alguém salvou ele? Ele tinha um cabalinho. Um cabalinho. Um cabalinho. Um cabelinho. Ah, essa arede com problema. Ah, a parede quebrada, mano. Cara, tá muito pior a cara de equipada. Isso daqui é resina. Isso daqui é âmbar. Isso daqui é pele. Isso daqui é columelo. Mas daí eu falei de propósito. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Arremessa fogo nele. O columelo 100% foi de propósito. Nada, não dá pra eu atirar. O columelo 100% foi de propósito. Eu juro. Eu juro. Eu juro. 100%. 100%. Só até agora. De resto não foi nem... É, então. De resto. O que vai acontecer com esse mordo? Ah, é mordo. Esse mordo. Eu não consigo entrar no pastelo... No pastelo não. No castelo de cana, velho. Será que eu cozinho? Ah, não dá. Não tem o tanela. Nossa, velho. Claro, por pior. Mas eu de alguma forma consegui escapar pra lá fora... Ah, que é? Cara, eu gostei desse vídeo. Foi meio triste ver isso. Mas tudo bem, mano. Foi meio triste. Nossa, eu fiquei muito chateado, cara. Vou até dar um retweet aqui e falar. Putz, eu retwittei. Eu não falei nada, mano. Era pra eu falar. Maldade. Ai, caralho, velho. Não, ave maria. Vai ser meu tweet, mano. Era pra eu retwittar? Não retwittar. Era pra eu... Sei lá, cara. Twitter tá uma bosta agora. Como é que eu retuito sem retwittar? Eu não queria retwittar. Eu queria retwittar... Pronto. Acho que eu retwittei só escrevendo em vez de retwittar. Aí, melhor, mano. Pronto. Caralho, cara. Maldade isso, mano. Ele... Ele 100% achou que ele é tipo... Era os melhores, sabe? Ai, caralho. Mano, se eu virar aqui e ele estiver vendo hentai, eu vou lá e dou uma tacada nele. Parabéns pra ele. Que jogo é esse? Tá tomando o cu, porra? Vai ferrentar na minha lan house não, mano? Como assim, ô, José? Na moral, mano, eu não vou na tua lan house nunca mais, velho. Vai ficar ramelando o PC ali, grudando tudo? Não, mas e se levantou a linha? Ah, que isso, mano. Só se levar o lenço umbedecido ali, tá ligado? Nil Laguinho mandando a braba. Gente, eu não conheço ninguém desses. Boa tarde, amigos. Eu gosto de vocês demais. Vocês são a minha metade da laranja. E vocês... Cuidem uma toranja. Eu me buguei nesse não, tá? Quero perguntar pra vocês, meus amigos. Se vocês querem chupar uns umbigos. Eu vim também perguntar O que que hoje vocês vão jogar Queria saber se eu posso também Porque eu amo vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Caralho. Cara, muito bom. Bora. Véi, me surpreendeu. Papo reto. Me surpreendeu muito, cara. Véi, ele jurou. Tipo, o Alanzoca, ele jurou Que ele iria reagir Porque o cara falou assim Eu fiz um vídeo, né? Provando que você... Como foi? Eu não lembro que você não tem uma bela discrição Você tem uma bela discrição E eu posso provar. Ou assim, eu não lembro agora Do que o menino falou pra ele. E ele foi reagindo Achando que ele tava falando as palavras certas Aí quando ele se depara Tipo, ele falou tudo errado Ele falou Nossa, fiquei chate Muito bom, cara. E tipo, ele reagindo O que ele mesmo tava falando Foi sensacional Porque... É que ele... Como ele falou Acho que do columelo Que ele falou, né? O columelo ali Que ele falou Foi a única palavra Que ele de propósito Propositalmente falou errado As outras, tipo Não, as outras simplesmente foi, véi E cara, eu me identifiquei muito com ele agora Quando eu fui tentar gravar esse começo aqui Porque não tava saindo, véi Mas eu... Foi porque, tipo Ele falou Ele faz Com certeza ele deve fazer live todo dia Mas ele falou assim Que cada dia tá piorando E ele não sabe o que tá acontecendo Ele no meio do vídeo falou isso E eu... Eu... Não sei Eu... Eu foi porque eu passei um tempinho aí Acho que eu passei 5, 7 dias Sem gravar nada Tava muito ruinzinha Então eu só tirei o dia pra descansar E... Cara, eu voltando aqui Pra tentar falar Que eu ia reagir Que eu não tava conseguindo, véi Imagina, cara Meu, eu me identifiquei muito com ele Eu achei sensacional De verdade Curti muito o vídeo Cara, se vocês têm mais sugestões Comentem aqui Deixa bastante like Cara, se vocês querem que eu traga Uma outra coisa sobre o Alan Vocês pediram alguma coisa aí Mas eu não lembro o que foi Eu sei que a da dicção foi muito pedida Agora a outra eu não lembro o que foi Mas, de qualquer forma Comenta aqui E eu vou estar trazendo Logo, logo O God of War Parte 2 dele jogando Beleza? Gameplay Então não esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum conteúdo novo É, no final do vídeo Eu já tô mais desenrolada Já tô melhorando mais Já tô falando mais Sem errar muito, né? Então é isso Até a próxima Lembrando que o vídeo original Vai estar aqui na descrição Então Bye Bye Tchau 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 Tchau